Ah, vá lá! Não quero deixar cair estas sandas! Logo está a close! Bom! Ah, obrigado Cindy! O que se passa? Estou só a fazer o que faço sempre, Zé Calmeia! A ajudar! A espalhar amizade! Como tu, a levares o almoço a toda a gente! Sim! A toda a gente! Acho que se pode dizer que sou uma amiga mesmo espetacular! Sim! Acho que se pode! E acho que se pode dizer que provavelmente mereço uma sanduíche! Nope! Não é fácil ser a melhor das melhores amigas, mas alguém tem de o fazer! Já vais ver! Olá Snagglepuss! Estás com problemas? Eu tipo, quero ouvir tudo! Consta-me dizer que prefiro ficar acordado quando estou a dormir! Porque nada é o que parece quando eu adormeço! Ok! Isso não fez qualquer sentido! É apenas a forma longa de dizer que preciso de um abraço! Pois não! Isso não vai acontecer! Oh! Mas posso oferecer-te um catão com 20% de escote na loja dos abraços! Oh céu! Squidly! Obrigado! Eu amo! Acho que se pode dizer que sou a melhor das melhores amigas! Já vais ver! Olá amiga! Olá Jaber! Alicráfica, estou muito bem! Obrigada! Não consigo respirar! Mas o que consigo oferecer é um excelente atendimento ao cliente, digno de ser chamado atendimento Electra! Atendimento Electra? Uh! Isso é mais chique do que uma nota de 5 dólares! Ah! Pois é! E como tudo o que é tendência, começa com o chapéu perfeito, querida! Uh! Ah! Este chapéu assenta melhor que uma nota de 5 dólares! Uh! E que tal este lenço? Senta-te aqui! Vou massajar-te os pés, máscara de lama, banho de ketchup e uns tardes... Lá lá apareces outra! Uh! Estou gira com uma nota de 5 dólares! Acho que se pode dizer que sou a melhor das melhores amigas! Uh!